E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Eu achei bacana a iniciativa, por isso que eu até estou passando para vocês, tá? Em relação ao One Piece e o Kumamoto, que foi o lugar de catástrofe da enchente desse ano. Olha só, estátuas de Chopper e Brook do One Piece serão reveladas em novembro no sudoeste do Japão. Kumamoto, estátuas do, aqui no Japão eles falam Chopper, tá? Do Chopper e do Brook da popular série de anime e mangá One Piece serão reveladas em cerimônia de novembro em municípios do sudoeste do Japão, que foram severamente atingidos pelo terremoto de Kumamoto em 2016, anunciou o governo da prefeitura de Kumamoto. E antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor, quem puder, né? Se inscreva no canal, faça parte da família, são todos muito bem-vindos, além de receber a notícia em casa, né? Olha que bacana. Como parte de seu projeto para recuperar dos desastres, o governo da província está instalando nove estátuas, né? Do Luffy e dos seus companheiros, os heróis de One Piece, já que o criador Eijiro Oda vem da capital da província, Kumamoto. Chopper e Brook foram originalmente programados para serem revelados em março, mas os eventos foram adiados devido à nova pandemia de coronavírus. A estátua de Chopper será inaugurada de sua posição ao lado de fora da entrada do jardim zoológico e botânico da cidade de Kumamoto, no bairro de Higashi, em 7 de novembro, enquanto a estátua de Brook será mostrada no Parque Furai Hiroba, na cidade de Mifune, em 8 de novembro. Para evitar a disseminação do novo coronavírus, os participantes elegíveis nas cerimônias serão limitados aos residentes da prefeitura e os eventos também serão transmitidos ao vivo pelo YouTube, tá? Não vai ser o meu canal, tá? Vai ser o canal deles lá. Até agora, a estota de Luffy foi instalada em frente à sede do governo da prefeitura de Kumamoto. Está na cidade de Machique, Eusopo. Está na cidade de Aço. A sexta estátua, que seria do Frank, deve ser erguida na cidade de Takamori até o final do ano. O governo da província pretende concluir as três estátuas dos personagens restantes até o final de março de 2021. Eu acho bacana. Claro que a estátua não está lá, aquela beleza, tá? Como vocês podem ver na foto. Que está na... De capa do... Da notícia. Mas está bacaninha. Eu acho que... Questão comemorativa, assim, ficou legal. Eu acho que vale a pena o incentivo. Até que ajuda também no turismo, que muitas pessoas vão querer ir lá ver a estátua. Eu, por exemplo, se eu tiver condições financeiras, eu gostaria de ir lá ver todas. Filmar todas para trazer para o canal. Mas, por enquanto, a parte financeira está muito brava. Então, não vai dar para ir. Mas, quem sabe, futuramente é um plano que eu tenho, tá? Porque eu acho bacana esse tipo de coisa. Mas é isso aí, pessoal. Se gostou da matéria, né? Deixa seu like. Se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas. Eu acho que mostrar as novidades do Japão, né? E incentivo, né? A reconstrução dos lugares. É bacana e sempre bem-vinda. Até mais. Obrigado. Até o próximo vídeo.